E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é uma resenha cheia de spoilers sobre o livro Sol e Tormenta, que é o segundo livro da trilogia Sombra e Ossos, que inclusive virou série na Netflix, já tem a primeira temporada e já temos a segunda temporada confirmada, tô mega ansiosa pra conhecer essa segunda temporada até porque é sobre esse livro aqui, Sol e Tormenta. Então já aproveita, vai deixando o seu like nesse vídeo, que me ajuda muito. Se inscreve no canal também, gente, que eu tô com uma meta de bater 10 mil inscritos até o final do ano, então me ajuda a bater essa meta, por favor. Aproveita, manda pra um amigo, compartilha meu vídeo nos grupos de WhatsApp, com a família, com os amigos. Compartilha com todo mundo os meus vídeos aqui do canal, porque isso vai me ajudar muito mesmo. Aproveitando pra falar pra vocês que as minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e já deixar claro também sobre o meu link aqui embaixo na descrição. o meu link da Amazon, com ele você pode comprar o que você quiser, que você vai estar me ajudando, ajudando o canal também. Aproveita, já salva o meu link aí no navegador do computador, já salva ele, já usa pra comprar qualquer... Gente, qualquer coisa na Amazon, desde chiclete até uma Alexa, aproveita. E eu vou deixar aqui também, na descrição, todos os livros da saga Sombriossos e Six of Crows, que estão disponíveis em português pra vocês. Eu vou deixar todos os links dos livros aqui embaixo na descrição também. E bora pro vídeo! Como eu disse pra vocês, esse vídeo vai ter muitos spoilers sobre esse livro e, consequentemente, sobre o Sombriossos. Mas quem já leu os livros, aproveite o vídeo e deixe aqui nos comentários também tudo o que vocês acharam sobre Sol e Tormenta, que eu quero muito saber. Eu li Sombriossos, né? Inclusive, tem vários vídeos aqui no canal sobre Sombriossos. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Sol e Tormenta é o segundo livro. Quando a gente termina Sombriossos, É, eles acabam indo pro Mar Real e atravessando o mar e chegando no outro continente, né? Num outro lugar, em Novi... Novi Zen. Fugindo do Darkling, né? Fugindo de toda aquela... Todo mundo e tudo mais. Então a gente acabou aquele livro nesse momento. E não tinha uma expectativa, assim, do que iria acontecer em seguida. Se o Darkling... A gente só ficava pensando se o Darkling realmente iria achar ali, não, não e tudo mais. Quando eu comecei Sol e Tormenta, muita gente veio me falar Esse é o livro mais chato da série. Esse é o livro mais cansativo. Mas, assim, muita gente me falou mesmo. E eu realmente me surpreendi. Eu costumo ouvir essas coisas, mas eu acabo deixando de lado e quero ter a minha própria experiência, sabe? Lendo o livro. Eu fico só guardadinho ali pra ver se eu vou concordar ou não com a pessoa depois, mas enfim. Logo no começo, eu achei que o livro foi muito rápido. Ele começa logo com a Alina e o Mari lá naquele lugar novo e tudo mais. A Alina bem mal, porque ela não podia usar o poder dela. Logo, o Darkling já acha eles, já captura eles. E daqui a pouco eles já estão no mar. E daqui a pouco eles já estão procurando outro bicho de Morozova. E aí você já fica assim, meu Deus, tudo bom? E a explicação de tudo isso, sabe? É o que eu sempre falo sobre sombriosos. Eu queria, às vezes, que eles... Que tivessem mais páginas, sabe? Que eles aprofundassem um pouco mais a história. Que tivesse um pouco mais de, tipo, conversa. Um pouco mais de... Uma explicação no meio de tudo isso. Porque eu acho que foi tudo muito rápido. No Sombriosos, o Mali demorou, tipo, muito tempo. Meses pra poder achar o cervo de Morozova. E aí, do nada, o Darkling simplesmente chega, pega eles, leva pro mar. E em menos de uma semana, o Mali já achou o cervo lá do mar. Cervo do mar não. Como é que é? O açoite do mar. O Mali já achou o açoite do mar assim, num piscar de olhos. E você já fala, meu Deus, mas... Sabe? Não teve nem naquele negócio de que, tipo, o Mali tava enferrujado. Tipo, ele não era... Ele não fazia isso há muito tempo. Ele tava lá com a Lina há muito tempo. A Lina não usava o poder dela. Então, não teve uma contextualização assim, eu achei. E logo, a gente já vai direto pra o motim que tem lá. Durante... Depois que eles pegam o açoite do mar. E a gente já descobre que aquela tripulação que tá junto com o Stormont Hold. Ela também tem grichas entre eles. Então, tipo, tudo começa a dar uma reviravolta. E aí, a Lina tá junto com eles, no barco. Ela e o Mali. Ela acaba matando o açoite do mar. E pegando junto com ela e vira outro amplificador. Então, agora ela tem dois amplificadores. A gente começa a saber mais sobre os contos de Morozova. E acaba descobrindo que existe um terceiro bicho. Né? Um terceiro bicho pra juntar os três amplificadores. Que é o açoite do mar, o cervo e um pássaro de fogo. Que é uma coisa, assim, muito mais divina do que os outros dois. Ele tá em muito mais lendas do que os outros dois. E aí, a gente já entende que a Lina precisa procurar esse terceiro antes... E encontrar antes do Darkling. Então, eu acho que esse começo, ele foi muito corrido. Pelo menos pra mim. Eu acho que ele foi, tipo, muito... E ponto. Aí, a gente vem pra parte que eu tava mais ansiosa pra ler esse livro. Amigas minhas vieram me falar que o Nicolai é tudo. Que o Nicolai de Sombriossas é maravilhoso. Que eu ia me apaixonar. Quando eu comecei a ler o primeiro, eu falei... Que raios de Nicolai... Cadê o Nicolau que não tava nesse primeiro livro? Aí que eu fui descobrir que ele só aparece nesse segundo. E eu já tava preparada pra me apaixonar pelo Nicolai, sabe? Eu já tava, tipo... Eu sei que eu vou amá-lo. Mas vamos ver, né? Vamos ver que a Pitu toca. Ok. Comecei a ler o livro. E comecei a gostar muito de um personagem chamado Stormont. Eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas eu falo assim. Stormont. Que é o corsário ali, né? Que é o que faz o motim contra o Darkling. Pega a Lina e o Mali. Que todo mundo já conhece, né? E ele tem aquela tripulação super legal. Cheia de grichas. Que não fazem parte da corte do Darkling. Então é uma coisa nova, né? Stormont, ele é super sarcástico. Irônico. Divertido. E assim, é até engraçado. Muitas vezes, quando ele fala alguma coisa... Ele é muito bonito também. Quando ele fala alguma coisa assim, o Mali fica morrendo de ciúmes. É até engraçado ver esses ciúmes do Mali, sabe? Porque, tipo, realmente é um personagem que você fica apaixonada, assim. Eu fiquei super apaixonada por ele. E aí eu comecei a pensar, mas que raios. Eu não sei o que esse Nicolai aí vai ter que fazer pra eu gostar dele. Porque esse Stormont aqui já tá ganhando meu coração. Eu já sou do Stormont. Eu acho que você é a única pessoa que vai comentar na internet que eu sou apaixonada pelo Stormont. Eu já tinha visto fanart do Nicolai e eu sabia que ele era loiro. E aí eu fiquei assim, gente, e se esse Stormont for o Nicolai? Eu falei, não, não é possível. Porque ele é ruivo. Ele é ruivo. Tem um nariz torto, mas é bonito. Ele é ruivo, gente. Não é o Stormont. Tipo, no livro a gente sabe que não tem muita história dele até então. Então a gente fica, tipo, meio no escuro pra saber quem é essa pessoa. E aí, num determinado momento, quando eles estão chegando lá, o navio me cai. As máscaras tudo caem. E a gente descobre que quem é? Quem é o Nicolai? Stormont. Eu já tava apaixonada por ele antes mesmo de saber que era ele. Eu acho que isso é o destino. Destino falando que eu nasci pra ele mesmo. Que é a conexão... É Len Vidas. E aí, menina? Em seguida, já vem a notícia de que ele é filho do rei. Que ele é o filho lá mais novo, perdido. E quando eu li Sombriossos, eu tinha esquecido desse detalhe. Mas quando eles falaram... Ai, porque tem um irmão mais novo e tem um irmão mais velho, né? O mais velho fica aqui com eles, mas o mais novo não tá aqui, tá... Ele tá numa escola, enfim. Falam que ele é mó filhinho de papai, não sei o quê. E eu falei assim, tipo, certeza que esse que é o Nicolai. Só que até então eu não sabia que o Nicolai era, tipo, dos mares e fazer todo esse negócio de pirata e tudo mais. Eu achava que ele realmente tava lá na escola e tava estudando, entendeu? E aí eu esqueci, sabe? X, assim. Porque não fala o nome do Nicolai, eu acho. Até então, ok. Aí agora, gente, descobrir que ele é filho do rei e ver toda a ambição dele. Acho que o Nicolai é um dos meus personagens preferidos. E olha que esse livro nem tem tanto aprofundamento, assim. Eu sei que existe outra saga de livros só sobre o Nicolai, contando mais sobre ele. E só tem em inglês até agora. Eu espero muito que a Planeta Minotauro faça essa graça pra gente traga a saga do Nicolai, né? Porque a gente já tá apaixonada, a gente precisa de um up pra poder, né? Eu acho que ele é muito inteligente, sabe? A gente vê a estratégia de reino, de guerra, de jogo, na vivência dele. A gente vê como ele... Não é nem questão disso tudo. Como ele teve experiências na vida, como ele vivenciou muita coisa que ajudou ele a ser quem ele é hoje. Aquela cena em que eles chegam no Zalta, ele encontra o irmão dele de primeira, assim. Ele com toda a relação lá com os guardas e com o irmão também. Eu acho que foi uma das coisas mais estratégicas, mais legais que eu já vi, assim. Eu vejo muita estratégia nos livros. Mas é que esse do Nicolai foi, tipo, tudo muito bem pensado, sabe? Ele deixa todo mundo confortável nas conversas com ele. Então, isso faz com que as pessoas acabem confiando mais nele e acabem fazendo o que ele quer. É uma estratégia de manipulação, só que sem tanta manipulação na caruda, assim. E eu não sei, mas eu gosto muito disso. Eu acho que ele é muito inteligente. E ele se tornou facilmente um dos meus personagens favoritos. O que só piorou pra mim a situação do Mali? Bom, no primeiro livro, eu torcia mais pro Mali do que pro Darkling. Eu sei que muita gente ama o Darkling, mas... No primeiro livro, até é um pouco entendível as coisas que ele faz. Entendível, como eu já expliquei no outro vídeo de Sombriossos. Veja no card aqui em cima. Mas nesse livro aqui, o Darkling cada vez mais tá caindo no poço, assim. Então, nesse livro já não dá mais pra aceitar que o Darkling pode ser uma opção pra você gostar, sabe? Ele é vilão. Não tem mais como você falar, não, é aceitável. Não, eu entendo. Não tem mais. Porque ele despirocou aqui nesse livro. E o Mali, no primeiro livro, a gente até torce pra ele porque ele tá ajudando a Alina. Mas nesse livro aqui, tá chato, sabe? Quando você lê um livro, assim, você torce pra personagem se descobrir, né? A Alina se descobriu uma Grisha, então a gente torce pra que ela se torne a melhor Grisha de todas. A gente torce pra que ela controle o poder, pra que ela consiga derrotar o Darkling, pra que ela consiga salvar a Havika. Então a gente torce pra que tudo isso aconteça com ela, sabe? Pra que ela se reencontre nesse novo mundo dos Grishas. Só que, tudo que ela fez no primeiro livro parece que foi meio que apagado nesse segundo, no sentido de poderes, sabe? Principalmente porque o Mali, ele traz a Alina de volta pra Alina que ela era antigamente. Então, eu acho que os dois juntos, eles se atrapalham nesse livro. Ao invés da Alina crescer, da Alina entender que ela precisa, que ela não é mais a Alina de antigamente, que ela vai precisar tomar uma liderança, que ela vai precisar tomar uma posição de poder, e que tudo bem isso, sabe? É o destino dela, ela tem que aceitar o destino dela, ou simplesmente acreditar nela, sabe? Nesse caso. E o Mali, ele só faz com que ela decaia, porque ela não faz as coisas pensando no que o Mali vai pensar. Ela não faz as coisas pensando se aquilo vai fazer ciúmes pro Mali, se aquilo vai deixar ela longe do Mali. Ela fica o tempo inteiro pensando no Mali, e ela esquece de viver. Ela esquece de fazer as coisas que ela precisa fazer, sabe? Eu acho que isso deixa o livro um pouco maçante até o final. Então chega um momento que a gente começa a torcer mais pra Alina e pro Nicolai do que pra Alina e pro Mali, porque fica um negócio chato, sabe? Fica um negócio, assim, empacado, que não vai pra frente. E aí, né, gente, a gente tem esse final enlouquecido. Do nada tá todo mundo nessa festa, do nada todo mundo começa a morrer, porque aquele babaca do irmão do Nicolai quis dar uma despertão e abriu todas as fronteiras lá pro Darkling passar pra chegar até eles. E achou que tava ajudando. Graças a Deus ele morreu porque eu não era capaz de ler mais um livro com aquele babaca. Graças a Deus ele não vai mais atrapalhar mais plano nenhum. Foi difícil, sabe? E aí, do nada, todo mundo correndo, todo mundo tentando se salvar do Darkling, a Alina também, Mali, todo mundo e muita gente morrendo, porque o poder do Darkling é mil vezes mais forte. Isso porque a Alina não treina, tá? Vou ser bem sincera, a Alina não se esforça, fica lá presa no Mali. E aí a gente tem o final do livro com o Nicolai fugindo. Com a família real, a gente não sabe onde ele foi até então. E a Alina se unindo lá no Darkling e tudo mais. E foi tudo, porque parece que ela aceitou, parece que fazia um sentido pra gente também ela ter feito aquilo. E simplesmente ela vai pra baixo da terra, nums túneis muito loucos, e a gente descobre que ela tá em toda aquela seita da Santa Alina que o Aparratti fez pra ela. Ela tá morando lá embaixo, junto com o Mali, e com aqueles grixas do Stormont, né, do Nicolai. E que a gente descobre que esses grixas, eles realmente eram dessa seita também. Eles acabaram não contando isso pra Alina, mas eles eram dessa seita. E a Alina tá lá, fraca, o cabelo dela ficou todo branco, e agora eu entendo as fanarts, né, o cabelo dela é todo branco agora nessa parte. E simplesmente ela comenta que acabou o poder dela. E sabendo também que o Darkling pegou o trono, e agora é ele que governa a Havka. Mas a gente também não sabe se ele tá poderoso, ou se ele tá fraco, porque depois do conflito ali com a Alina, ele se mostrou muito fraco pra gente. Então a gente não tem ainda essa ideia. Eu acredito que ele esteja bem fraco, e ele colocou, tipo, cartazes procurando a Alina, onde quer que seja, e o Aparrate também, e o Pássaro de Fogo também. O Aparrate a gente não sabe o capítulo toca ainda, né, vamos tá entendendo um pouco ali pra frente, mas eu acho que ele é um pouco aquele cara do Game of Thrones, sabe, vou colocar ele aqui na tela pra vocês, que eu não sei como é que é o nome dele, que eu esqueci. Eu assisti Game of Thrones há muito tempo. Eu acho que ele tem uma pegada meio a esse cara aí, que ele é meio em cima do muro, e vai aonde convém. Entendeu? E a gente não sabe qual é o paradeiro do Nicolai, o que vai acontecer a partir de agora. Basicamente é isso que eu achei. Eu acredito que a Alina vai sim voltar com os poderes mais pra frente. Eu acho que ela vai voltar ainda mais poderosa no Ruína e Ascensão. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Darkling vai cair. Não sei, eu tô achando coisas. Mas eu espero encarecidamente que ela fique com o Nicolai, e não com o Mali, sabe? Porque é questão de que... Como é que a gente garante esse casal romântico, gente? Não tem como. Eles não se ajudam. E aí não tem como a gente ajudar eles, né? E aí depois de Ruína e Ascensão, eu pretendo ler Six of Crows, que acabou de chegar pra mim. Eu fiz um unboxing aqui no canal, inclusive. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E aí depois a gente analisa a série, vê, tipo, quais são os pontos iguais ou não e tudo mais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação, porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.